Segundo dados dos censos, existiam 20.460 barracas no país em 1991. A larga maioria situava-se na região da Grande Lisboa, 12.212, do Grande Porto, 1.311 e na Península de Setúbal, 1.101. E as restantes estavam espalhadas pelo país. O alojamento precário foi levado a problema nacional e o Governo de então pôs em marcha um programa que prometia resolvê-lo. Nunca tão grandes incentivos foram preparados para os municípios enfrentarem com a colaboração do Governo, Problemas das Barracas, dizia o então Primeiro-Ministro Cavaco Silva. E reforçava que, estou a citar, programas como este não se resolvem com discursos nem com palavras fáceis. Assim foi. Em 1993, criou-se o Programa Especial de Relojamento, PER, que pretendia erradicar todos os bairros de barracas das áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto. O plano era ambicioso. Hoje, passados mais de 25 anos da sua apresentação, continua por cumprir. Das 48.416 famílias sinalizadas, 11.126 ficaram por realojar, o que significa que apenas 72% do programa foi executado. Com atrasos constantes na implementação, as famílias dos bairros foram crescendo, o que criou mais problemas. Segundo dados do Levantamento Nacional das Necessidades de Realojamento Habitacional de Fevereiro de 2018, apenas 20 dos 27 municípios concluíram o programa. Bairros como o 6 de Maio, na Amadora, seguem em luta por alternativas dignas de habitação, mais de duas décadas depois da promessa. O que aconteceu às famílias relojadas? Para onde foram viver? Que tipo de casas lhes foram oferecidas? Que condições têm os bairros para onde os municípios as encaminharam? Que famílias estão ainda por realojar? Quem vive hoje nos terrenos onde os bairros de barracas existiam? Quem detém os terrenos e quem ganhou à custa da retirada das pessoas? Bairros Perdidos é uma das campanhas de crowdfunding que lançámos a semana passada. Nesta investigação Fumaça, vamos perceber como correram os processos de demolição, realojamento e construção de bairros pertencentes ao PER e ao Estado Português desde 1993. Se acreditas na importância do jornalismo de investigação e queres continuar a ouvir peças do Fumaça, vai a fumaca.pt barra crowdfunding e ajuda-nos a atingir o objetivo. Hoje republicamos uma segunda reportagem sobre o bairro 6 de maio, originalmente publicada em outubro de 2018. Bairro 6 de maio, ordem para dividir. Então, a partir de uma e tal, chega a mulher de câmara e disse, não estou, senhor Abelino, o senhor tem que sair agora. Eu disse, por quê? O senhor nem me avisar e eu vou sair agora. Eu tenho que sair agora porque aqui eu sou o que manda. Eu disse, olha, se a senhora quiser a casa, eu vou tirar as minhas coisas que estão dentro de casa, eu vou dar a casa para demolir. Ela disse, olha, eu tenho pessoa aqui para entrar dentro da tua casa para tirar as coisas. Eu disse, não, a casa é minha, o que está dentro de casa é meu, então, por que vem outras pessoas para entrar dentro da minha casa para tirar as minhas pertences? Ela disse, não, não pode entrar lá dentro. Eu disse, não, na minha casa eu vou entrar. Ela disse, não, não pode entrar. Então, depois que eu entrei, a polícia, a polícia entra na minha casa, bate a mim, depois bate a mim, eu fui para o hospital. Eu tenho três dias no hospital. Então, quando eu voltei ao hospital, quando eu voltei ao hospital, eu vou lá fazer uma queixa. Avelino Soares, 53 anos, morava naquela casa há 17 anos, diz-nos. Foi ele próprio que a construiu. Veio de Cabo Verde, em 1999, como tantas outras pessoas, à procura de uma vida melhor. O episódio que nos conta, quando foi forçado a sair de casa, aconteceu já lá há quase dois anos. Avelino diz que ainda não resolveu o problema. Não recebeu casa nova, não recebeu imunização, e a queixa que fez contra o tratamento da polícia continua por ser resolvida. E a queixa que fez depois de vir do hospital à polícia, em que é que deu? O que é que aconteceu a seguir a isso? Depois que eu venho, que eu faço a queixa, já fui para Lisboa, eu fui lá em inquérito. Agora estou à espera de justiça. Estou à espera. E acha que vai haver justiça? Tem. Eu vou ver. Se Deus quiser, eu espero que a justiça faça isso. E porquê que acha que a polícia faz isso? Porquê que a polícia... Eu não sei. Eu quero saber. Eu não sei. Toda gente me conhece, eu não sou pessoa rusticalmente, porque a polícia chega lá na minha casa, eu falo com ela e eu disse a ela, deixa-me tirar as minhas coisas, então depois para demolir a casa. Ela disse que eu não posso entrar dentro de casa. E porquê? Eu quero saber isso. O caso de Evelino Soares não é o único no bairro 6 de Maia, na Amadora. Desde 1993, o Programa Especial de Relejamento tem demolido casas e bairros e despejado pessoas em várias comunidades de barracas e de gênesis ilegal nas áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto. A maior parte dos bairros que compunham este programa foram já erradicados, como os Fontainhas, Estrela da África ou Santa Filomena. Ainda assim, mais de duas décadas depois, alguns bairros, como o 6 de Maio, ainda não foram totalmente demolidos e as pessoas que lá vivem esperam ainda por uma solução para as suas vidas. E que já não pode ser ali, dizem as autoridades. Passaram-se 25 anos desde a aprovação deste Programa Público de Habitação. Novas pessoas juntaram-se ao bairro, famílias cresceram e quem não tinha ainda nascido em 93 pode hoje ser adulto e ter fios. O problema é que, segundo as regras do PER, PER significa Programa Especial de Relejamento. Vão ouvir várias pessoas a referir-se a ele assim. Apenas têm direito a reelejamento quem foi recenseado no programa, em 1993. As pessoas que chegaram ao bairro depois disso, ficam de fora. Dezenas de famílias foram forçadas a sair das suas casas sem uma alternativa que considerassem digna. Uns dias ou meses num albergo camarário, uma calção e um mês de renda num sítio que consigam arranjar. Quer aceitem, quer não, são desalojados e a sua casa será demolida. Fizemos já várias peças sobre este tema. Se ainda não ouviste, sugiro que voltes atrás e ouças a reportagem no bairro 6 de maio Ordem para Limpar. Publicámos em abril deste ano. Para ficares a perceber em detalhe as consequências deste programa e a atuação da autarquia local e da polícia. Avelino foi chamada à Câmara Municipal da Amadora ainda antes da sua casa ser demolida. E conta que falou com um funcionário. Ele sabe que eu moro no bairro 6 de maio. Ele me chama naquele dia e disse O senhor não estava aqui na 93. Em 1993? E o senhor não tem direito. Eu disse já sabe, não tem problema. Mas dia que vocês vão lá para demolir a minha casa me avisa para tirar as minhas coisas lá de dentro e depois eu vou dar casa para demolir. Pode parecer estranho a quem ouça isto pela primeira vez. Por que razão alguém teria de pedir para ser avisado antes da sua própria casa ser demolida? É do mais elementar bom senso. Mas não. São dezenas os testemunhos de residentes do bairro 6 de maio que contam histórias parecidas. Muitas vezes de manhã ainda antes das 9 entram o bairro adentro técnicos da Câmara agentes da polícia e trabalhadores de empresas de construção civil privadas preparados para demolir as casas. As notificações muitas vezes não chegam aos moradores. Ninguém sabe quando será a próxima demolição. Mas ele não me avisa. Chega lá uma e tal o abelino tem que tirar as coisas que eu vou demolir esta casa agora. Eu decidi porquê? Ele decidi porquê não é isso? Porque é o que manda e eu já disse e eu já disse. Eu também tinha minhas coisas da mão de repente eu tenho que entrar dentro da minha casa casa é minha. Casa não é de câmara casa é minha. Eu que construí aquela casa toda a gente sabe. é terreno que é de câmara mas a casa é minha mesmo. Eu não tenho direito não há problema. como lei tem que sair mas também espera eu vou tirar as minhas coisas dentro de casa e depois eu entrego a casa para ali a mulher. Ela não aceita. Ela não aceita eu entro lá dentro para ter as minhas coisas a polícia não deixa. Vai começar a bater em mim bater em mim na esquadra vai comigo na esquadra bate em mim quando eu saí da esquadra era para a morte. eu fui ao hospital três dias no hospital na sorte agora eu estou aqui para lutar para ter um braço para morar. A luta de quem mora no bairro 6 de Maio tem anos. Enquanto quem estava recenseado no levantamento do PER foi sendo relojado quem ficou excluído luta por alternativas dignas e relojamento para toda a gente sem exceção seja para quem já foi despejado ou para as poucas famílias que ainda lá moram pelo meio dos escombros que a câmara vai produzindo. Mas durante o mês de agosto algo mudou. E porquê que a câmara não dá casas a quem vivia lá há 17 anos mas dá casas a quem vive agora? Isso eu não sei. Eu por isso que eu quero saber disso. Este verão a câmara municipal da Amadora entregou aos atuais residentes do bairro uma carta em que lhes pedia que se deslocassem a um espaço de atendimento municipal. Ao contrário do que faz quando planeia demolir casas desta vez conseguiu entregar em mão a comunicação. Só recebeu a convocatória quem não estava recenseado nas listas do PER em 1993 e portanto não teria direito a nova casa. Quem foi a essa reunião conta-nos que lhes foi prometida uma habitação caso abandonasse o bairro. Mas a quem já foi desalojado nunca foi feita tal promessa. Eu não sei disso. E é por isso que está aqui hoje? É por isso que está aqui hoje. Para saber se então se câmara dá uma pessoa e não dá outra. Porquê? se nós lutamos juntos há três anos porque aqui o outro recebe casa e aqui o outro não recebe. Por isso que eu estou aqui para saber como é que é. É só isso que eu estou aqui para saber. Até agora eu estou esperando alguma coisa. Espera de justiça para fazer. Agora não tem cama para detar. Tem que detar na cama dos outros. A minha colchão e tudo fica lá na rua mais de um ano quase há anos que não estava lá. Mais de um ano na rua. Estava tudo molhado e não dá para levar. É a única pessoa dentro de Damai que passa mais mal eu sou eu. É por isso que eu estou aqui para lutar de último. Para ver se encontrar alguma coisa. a vida é assim né? Estou aqui a chegar. Obrigado. 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 Esta conversa com Avelinho foi feita na Praça de Espanha em Lisboa à porta do Iru Instituto de Habitação e de Reabilitação Urbana. O Iru é um instituto público que tem por missão e estou a citar assegurar a concretização da política definida pelo governo para as áreas da habitação e de reabilitação urbana. Na semana anterior soube que haveria lá um protesto no dia 5 de setembro. Moradores do bairro 6 de Maio iam ocupar um instituto até que conseguissem ter a garantia de que toda a gente seria reelejada. Cheguei à Praça de Espanha eram duas da tarde. Cerca de 20 pessoas juntavam-se a uns metros da entrada. Mais gente chegou durante uma meia hora até que toda a gente formou um círculo. Esta é Rita Silva do coletivo Habita que luta por uma habitação para toda a gente e da plataforma Stop Despejos um grupo de ativistas com o objetivo de parar despejos. Rita concorreu como número 2 na lista do Bloco de Esquerda à Câmara de Lisboa nas eleições autárquicas de 2017. Com a demissão de Ricardo Robles este ano seria ela à sua sucessora. Mas rejeitou. Num comunicado que escreveu a 31 de julho e publicou na sua página de Facebook que lê-se Não me identifico com o acordo político realizado entre o Bloco de Esquerda, o Partido Socialista e os Cidadãos por Lisboa. E continua. O governo de Lisboa com vários anos de Partido Socialista promoveu e continua a ter como eixo central da sua política processos de neoliberalização da cidade e a subordinação a grandes interesses imobiliários. Continuarei com o empenho a promover no que for capaz a construção de um movimento social, atividade que não é compatível com o cargo político em questão e que no momento atual considero prioritária, que tem de contestar as políticas desta cidade e do país e construir com as pessoas alternativas à normalização da habitação como um bem de investimento, um produto financeiro à mercê do mercado ou à aceitação do investimento estrangeiro especulativo ou da monocultura do turismo e da precariedade como fatalidades. protocolo que supostamente tivemos conhecimento que a Câmara de Amadora juntamente com o Iru fizeram um protocolo para realojar as pessoas que ficaram fora do PER nós fizemos chegar uma lista então das pessoas que ficaram fora do PER mas eles entenderam que só iam realojar ao que parece as pessoas que ainda estão no bairro com algumas exceções já sabemos que só vão realojar novamente as pessoas que ainda estão no bairro porquê? porque a prioridade é limpar o terreno para os interesses imobiliários a prioridade não é a precariedade da habitação de cada um certo? pronto então nós queremos que a prioridade sejam as pessoas a reunião demorou 10 minutos a seguir à Rita falaram mais pessoas toda a gente estava decidida não sairiam do Iru sem um compromisso por escrito a verdade é que foi exatamente isso que aconteceu não houve compromisso algum nem permaneceram no Iru quando entrou no edifício do Iru o grupo tinha mais de 40 pessoas todos ficaram na sala de espera na recepção uma funcionária do instituto disse que a presidenta estaria de férias e que o conselho diretivo estava em reunião nós estamos aqui não só o bairro nós estamos aqui com as pessoas o bairro e as associações várias associações que há de haver alguém que a substituar 5 horas mais tarde o conselho diretivo não tinha ainda aparecido mas apareceu a polícia entretanto lá pelas 6 da tarde já o Iru tinha fechado ao público as pessoas sentaram-se no chão e resistiram durante quase 2 horas enquanto um dos agentes moderava uma conversa à distância entre os moradores e o conselho diretivo que se recusou a aparecer eram já quase 8 horas da noite quando um a um as moradoras e os moradores do bairro 6 de maio escreveram uma reclamação ao instituto antes de saírem sem qualquer promessa nesta reportagem bairro 6 de maio ordem para dividir contamos a história de algumas das pessoas que lá estiveram o que é 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 bom niggas levanta a mão na primeira os horas são só te pedir peace peace bom seja então diz assim excelentíssimo senhor ou senhora Kátia Juliana Veiga Silva no âmbito do protocolo recentemente celebrado com o Instituto da Habitação e da Requalificação Urbana Iru para o bairro 6 de maio solicita-se a sua comparência no espaço de atendimento do Departamento de Habitação e de Requalificação Urbana cito na avenida 11 de outubro número 36 freguesia da Venteira no próximo dia 28 de agosto de 2018 terça-feira pelas 11h40 por atendimento com a doutora Mafalda trazendo os documentos a documentação comprovativa de todos os elementos que compõem o seu agregado familiar conforme a lista abaixo sem outro assunto e pronto é assim a lista é exaustiva para ser honesta esta carta foi recebida por Cátia Silva é ela que está a lê-la a família de Cátia mora no bairro 6 de maio há duas gerações nasceu lá há 28 anos antes de 1993 e por isso estava incluída no recenseamento do PER mas tudo mudou foi para a França estudar e quando voltou foi informada que tinha sido excluída por ter estado fora do país mais tempo do que lhe era permitido estando à espera de casa no âmbito do PER a sua casa nunca veio abaixo mas tem sempre o coração nas mãos em abril quando mais duas casas foram demolidas veio diretamente do trabalho para garantir que não era a dela disse-me temos que largar tudo ou seja é o nosso trabalho é o trabalho é nessa casa mas antes a nossa casa não é? largamos tudo e temos que vir ver o que é que se passa a carta que recebeu da Câmara da Amadora coloca na lista de quem poderia eventualmente vir a ter uma casa de acordo com o protocolo que a Câmara da Amadora e o Iru dizem ter celebrado recentemente o protocolo não está online e até hoje aguardamos que os documentos nos sejam enviados fui fui uma dessas pessoas que recebeu a carta porque é que estás aqui hoje se já se toda a situação supostamente fica resolvida é sim nós estamos numa luta junta ou seja quando entrei nesta luta as pessoas já cá estavam nesta luta e dói-me custa-me a mim ver que essas pessoas que já estavam na luta muito antes não serão realejadas ou seja esta luta é uma luta conjunta não vou não vou deixar porque vou ser realejada não vou deixar de lutar pelos outros não é? e pronto como sempre estive empolgada e mais pronto mais envolvida na luta eu sinto que é uma obrigação minha de estar aqui presente hoje estou há bocado ali numa conversa que estavam a ter falavas sobre a divisão que acontece nos últimos tempos no bairro isso é uma das é uma das coisas que tem acontecido neste momento tem havido uma divisão entre os moradores em que eu acho injusto não é? que eu tenha recebido eu por mim dava o meu lugar a outra pessoa não é? mas como eu não trabalho na Câmara não trabalho no Iru foi foi o resultado um bocadinho da nossa luta não é? mas a divisão que tem havido é esta alguns que não receberam a carta sentam que é injusto que nós que chegámos depois ou de certa forma que alguns tenham recebido e eles não e pronto os moradores do bairro 6 de Maio foram historicamente desde 1993 divididos entre os que estavam incluídos no PER e os não PER com esta carta e este novo protocolo assinado foram divididos mais uma vez os que receberam a carta e os que não receberam acusa abertamente a Câmara da Amadora de querer fazer aqui uma divisão no âmbito de de pronto de ganhar esta luta ou de simplesmente despachar as pessoas que estão presentes no bairro sem sequer se preocupar com aquelas que ela já despejou porque a Câmara se essas pessoas estão no bairro agora vão ser realojadas eu acho que aquelas que foram despejadas seria justo que fossem também realojadas eu acho eu acho que é o mais justo mas pronto é assim é a Câmara que temos a Câmara da Amadora ninguém manda nela parece-me que não ninguém manda na Presidente a Câmara da Amadora e ela faz o que bem entende o que lhes interessa é o terreno querem querem apenas limpar o terreno e sem se preocupar sequer das pessoas que já foram despejadas ou não sei às vezes faltam umas palavras mesmo Rita Silva do Coletivo Habita acha o mesmo pois assim o Estado está sempre a tentar dividir as pessoas felizmente o Barro Seja de Maio como se pode ver aqui não está dividido está junto mas há sempre esta coisa de dividir entre uns que têm direitores que não têm com critérios que não fazem sentido nenhum mas na verdade o que está por trás é que o Estado tenta responder o mínimo possível aquilo que é a sua obrigação ou seja a obrigação do Estado é garantir direitos fundamentais não é e faz tudo por tudo para tentar garantir ao mínimo de pessoas possível e está sempre a encontrar formas de exclusão Rita conta-nos que há um mês moradores e ativistas criaram uma lista com o nome de todas as pessoas que foram despejadas e que precisam de relojamento e entregaram à Câmara Municipal da Amadora o Fumaça pediu esclarecimentos à autarquia e ao Iru na semana passada mas até à publicação desta reportagem não obtivemos qualquer resposta da Câmara aliás nunca tivemos o Iru respondeu ontem quarta-feira dizendo no passado dia 29 de junho o Iru e a Câmara Municipal da Amadora celebraram um protocolo para disponibilizar soluções habitacionais para 24 agregados familiares residentes no bairro 6 de maio que não se encontravam abrangidos pelo PER mas à frente dizem Iru irá disponibilizar fogos do seu património que estejam disponíveis e que se localizem na área metropolitana de Lisboa para acolher os agregados familiares identificados e cuja situação habitacional se encontra por resolver mais se informa que os agregados identificados correspondem aos agregados em que foi efetivamente possível comprovar a situação de carência habitacional em que se encontravam na sequência de uma análise cuidada dos processos individuais relativamente à realização da reunião com os moradores informamos que o Conselho Diretivo do Iru está disponível para receber os moradores do bairro 6 de maio desde que seja previamente agendada uma reunião aliás como sucedeu em reuniões anteriores realizadas notamos que até ao momento não temos registro de qualquer pedido de reunião mas o que nunca respondeu o Iru foi o que acontecerá a quem já foi despejado se eles só estão a contactar as pessoas que ainda vivem no bairro apesar de terem recebido uma lista há meses atrás que tinha as pessoas que já tinham sido despejadas que são aquelas que estão em piores condições neste momento a prioridade que eles estão a dar é às pessoas que ainda estão a viver no bairro é porque a prioridade deles parece que é simplesmente limpar os terrenos para os interesses imobiliários que eles estão em causa e a prioridade não é a efetiva a necessidade das pessoas e o direito à habitação houve pessoas que foram despejadas e que não estão a receber nada estamos a falar aqui de pessoas que ficaram na rua que estão a viver noutras barracas que estão a viver em garagens que estão a viver em quartos que pagam a totalidade do seu rendimento num quarto e não lhes sobra nada para comer nem para medicação estamos a falar de pessoas doentes estamos a falar de pessoas aqui com doenças crónicas que fazem imodiálise várias e que foram despejadas barbaramente assim e essas pessoas deviam ser a prioridade o próprio governo reconheceu a necessidade de resolver o problema em fevereiro numa audição na Assembleia da República na Comissão de Ambiente Ordenamento do Território Decentralização Poder Local e Habitação Ana Pinto Secretária de Estado da Habitação falou sobre um levantamento nacional de carências habitacionais e apresentou o programa Primeiro Direito sempre que esteja em causa de direito a habitação é primeiro direito assim foi criado o programa Primeiro Direito aprovado em Conselho de Ministros em Abril dois meses mais tarde e que ganha força de lei com a publicação do Decreto-Lei nº 37-2018 de 14 de junho segundo o Portal da Habitação do Governo e estou a citar o primeiro direito consiste num programa de apoio público à promoção de soluções habitacionais para pessoas que vivem em condições habitacionais indignas e que não dispõem de capacidade financeira para suportar o custo do acesso a uma habitação adequada e prometi ao mesmo tempo substituir o PER o Programa Especial de Relojamento até agora tem a vir muita retórica no concreto nós não vemos as coisas avançar Rita Silva diz que nada mudou quer dizer o primeiro direito parece que é o último se eles querem referir a habitação como primeiro direito e dão este nome ao programa que é o primeiro direito na verdade o que nós sentimos cada vez mais é que a habitação é o último direito na agenda política daquilo que é a concretização das coisas na vida real é isso eu sou a Rona Andresa saiu do bar em 2012 porque disseram que não tem direito a habitação para sair para sair então com aquela ameaça da Câmara Amadora eu arranjei uma solução e arranjei uma casa por 350 euros só que a casa também dá-me um bocadinho caro para o meu ordenário Andresa Monteiro tem dois filhos a estudar e ganha 400 euros por mês fica impossível pagar uma renda tão alta e ainda ter dinheiro para comer e para os estudos dos filhos tenho uma com 17 e outra com 15 nasceu ao mesmo dentro do bairro de Sérgio de Maio eu quero saber porque é que não tem direito de uma habitação social não comprei a casa eu não comprei a casa ainda ainda não comprei se eu comprava a casa não estava nessa luta aí para arranjar uma casa com uma arena mais debatível assim porque uma pessoa com um ordenário mínimo como uma arena 350 não consegues viver estamos a sobreviver viver não estamos a sobreviver e acho que isto é injusto ou lei para tudo ou não há lei para nenhum se toda a gente tem que sair para lá não há direito a casa então não há direito para casa para ninguém Fátima Silva que veio ao Iru acompanhada da filha de 5 meses foi despejada em 2016 ela e a sua família portanto foi no dia portanto foi em 2016 no dia 3 de outubro de 2016 sim fomos despejados quem? quando esses fomos? olha eu, meu pai uma irmã uma mulher do meu irmão os meus sobrinhos os netos da minha cunhada que é como se fossem netos do meu irmão também pronto era uma família era e somos uma família numerosa e simplesmente o meu pai não aceitou a proposta da câmara não é? que era só dar uma habitação uma casa e eles queriam dar uma casa só com tipologia 4 e nós não aceitamos queríamos o desdobramento para além da câmara em teoria apenas oferecer relojamento a quem estava no bairro em 1993 também não tem em conta o crescimento das famílias nos últimos 25 anos o que quer dizer que se por exemplo uma família tinha 3 pessoas em 1993 e hoje tem 6 irá ainda assim receber uma casa para 3 pessoas a família de Fátima não aceitou isso e hoje estão como dezenas de outras famílias que foram forçadas a sair do bairro espalhados entre casas de quem os aceita acolher nós estamos todos espalhados não é? não vai tudo por uma casa só não é? estamos em casa de famílias familiares amigos e o nosso caso está a via judiciais mas até que isso se resolva são alguns anos e eu pelo menos e eu que tenho uma filha pequenina não é? já tenho 5 meses caminho de 6 quero uma solução pelo menos para mim neste momento pelo menos em que fosse um T0 um T1 é nesse sentido também Rafaela Tavares veio também com os filhos até ao Iru que se divertem bem mais do que os pais durante toda a tarde brincam com as outras crianças do grupo e correm pela sala de espera do instituto enquanto tudo isto acontece meu nome é Rafaela Tavares eu estou aqui por causa que não me querem dar casa e sou eu e o meu marido mora aqui há 24 anos que é o filho desta senhora eu e mais as minhas duas filhas eu já recorri à Câmara da Amadora eles não me respondem não me dão nenhum tipo de informação já liguei enviei e-mails tratei todos os papéis tenho as moradas tenho tudo certo e o meu marido há mais de 24 anos tem a morada daqui a família de Rafaela ainda mora no bairro 6 de Maio não sabe durante quanto mais tempo mas para a Câmara Municipal da Amadora é como se não existissem diz Maria Manuela sogra de Rafaela o nosso nome não custa na Câmara da Amadora eles até pensavam que a casa milhares de vezes a minha mãe de se ir embora que a minha mãe foi alojada fez um papel escrito meteu lá mandou para a Câmara a dizer que ela ia-se embora e que estava lá a morar eu os netos estavam lá pessoas indo a morar naquela casa mandaram para a Câmara da Amadora e eles dizem que não têm conhecimento já mais que uma vez mandaram papéis para lá e eles não querem dar nada apesar de viverem não receberam a carta que muitos outros moradores e moradoras receberam nenhuma nenhuma carta enviámos e-mails enviámos cartas por escrita ligámos já viemos aqui várias vezes e não há nenhuma resposta e portanto têm medo que um dia sejam desalejados constantemente eu tenho tudo em sacos tenho tudo em sacos em caixas com medo de me tirarem na rua e que tragam a polícia toda como fizeram aos nossos vizinhos Foi isso que aconteceu com Francelina Fernandes há dois anos Então, 13 de outubro de 2016 eu fui trabalhar de manhã quando eu cheguei à minha casa estavam lá as pessoas da Câmara da Amadora faziam demolições nas de umas casas Francelina ligou para ativistas que costumam ajudar os moradores incluindo Rita Silva do Habita que ouvimos há pouco para alertar que iria haver demolições nesse dia Então, quando cheguei lá a máquina já estava lá cheia da polícia estava cheia da polícia a máquina já mandava a casa de uma senhora que é o avô do Moisés já mandaram para baixo e depois estava na casa de outra senhora que é rondina também então eu fui lá pronto fui lá ver aquelas pessoas como é que eles estão a minha vizinha depois que foi me chamar disse assim olha a senhora da Câmara subiu na sua escada foi lá bater na porta eu disse o que é que ela quer? disse não que a sua casa também vai ser de moída hoje eu disse o que? então quando eu fiquei sentada ela na rua espera por ela e ela chegou e disse assim eu tenho que tirar as suas coisas por causa dessa parte dessa casa era três casas essa parte dessa casa hoje vai ser tudo de moída eu disse não vocês não é assim tinha que avisar a técnica da Câmara ofereceu sacos de lixo pretos para que Fancelina colocasse todas as coisas que tinha em casa com a ajuda das vizinhas tiraram tanto quanto conseguiram e os pertences foram para o armazém da Câmara onde hoje ainda se encontram mobílias de dezenas de famílias e pronto entrei em banho porque eu chorei mesmo chorei chorei mesmo chorei por causa uma pessoa fica sem alternativa não sabe se vai para baixo do ponto não sabe se vai para o mar não sabe se vai para o rio não sabe se tem família as minhas coisas eram no inverno levaram tudo para o armazém eu não tirei nem uma roupa só fiquei com roupa que eu tinha vestido no corpo e um sapato e dali me mandaram para ir para um sítio de acolhimento o albergue sugerido pela Câmara era em Carnide a 40 minutos de transportes públicos do bairro 6 de Maio Francelina poderia lá ficar durante duas semanas disseram-lhe mas como sai do trabalho depois das 23 e 30 algumas vezes depois da meia-noite decidiu não ir e foi para a casa de uma vizinha que lhe deu abrigo até encontrar nova casa eu fui lugar uma casa na Ravuleira que agora estou a viver mesmo no bairro também na Ravuleira e não recebi carta não recebi nada já lutamos muito já lutamos muito e as pessoas que nunca foram para nenhum sítio para nenhum sítio mesmo receberam a carta a gente ficou para trás Dulce Ferreira vive no bairro 6 de Maio há 35 anos a sua vida é feita lá os seus quatro filhos estudam por lá perto mas quando recebeu a carta da Câmara Municipal e se deslocou ao Departamento de Atendimento recebeu uma proposta que não tinha nada disso em conta a Câmara bateu na porta e levaram-nos a carta se era que a gente tem que entregar isso no prazo cinco dias e depois a gente fomos entregar o documento na Câmara que é a doutora Mafalda depois e ela na proposta que ela me disse de informação que ela tem a casa na Maja Sul na Almada na Moita ou na Xunima Moita Almada assim que não pertence a tipo não se consegue esta é a Amélia que também vive no bairro também recebeste uma carta e então estamos aqui para saber o que é acho que aí a consciência de saúde que a gente tem na área de resiliência acho que isso é fora de questão não é? porque isso já é uma falta de respeito uma pessoa de tantos anos a morar numa zona e viver agora no no na Margem Sul sim na Margem Sul tudo nervosa tudo nervoso Moza Almeida outro dos moradores que ocuparam o Iru foi viver para o bairro 6 de Maio em 2000 quando se mudou para a casa dos avós o avô faleceu em 2005 e por isso ficou fora do PER foi despejado com a avó em 2015 A Câmara chegou por volta das 7 da manhã fez toda a gente sair de casa obrigatoriamente querendo ou não perdi praticamente tudo que eu tinha só consegui tirar roupas e algumas coisas o resto ficou lá tudo E hoje em dia onde é que moras? Eu moro com um amigo ali tenho a minha avó também que vivia comigo eu que vivia com ela que conseguiu tipo no bairro de Beleira conseguiu uma casa com um quarto uma casa de banho que não tem cozinha que é tipo o T0 ali quando é durante o inverno aquilo passa água dentro de casa é um bocadinho mal para ela tem umidade e ela que já tem 74 anos alguns problemas de saúde olha E tu voltas ao bairro 6 de Maio regularmente costumas ir voltar lá várias vezes mas eu não volto só agora só de passagem se é para voltar para estar lá não porquê? há recordações ficar lá a chorar aqui eu disse não verificar ainda por cima tenho um filho com um ano oito meses fiquei com ele desde que ele nasceu até agora que ele começou a ir para crescer eu por acaso ir ao bairro é muito difícil agora passado um mês desde a ocupação os moradores e moradores do bairro 6 de Maio continuam à espera de resposta do Iru ou da Câmara Municipal Amadora ou de alguém que lhes ofereça a dignidade porque lutam há anos até lá continuam na luta derrota se a pôr não te aprende vitória se a pôr não te vence sonho é miragem amando coragem e força caminhar pra frente derrota se a pôr não te aprende vitória se a pôr não te vence sonho é miragem caminhar pra frente inteiro espira mas que camisa de gola pra manter a shine hoje destino é moda da África cinza com katana está tudo tá que trabalho encheço de velocidade aumenta mercado não é tudo cidade rap crioulo ojado em grande não cumpre batalha na paz humildade esta reportagem foi escrita e é narrada por mim Ricardo Seves Ribeiro editada pelo Pedro Miguel Santos o Bernardo Afonso fez a edição de som o Fumaça é produzido por Ana Freitas Bernardo Afonso Frederico Raposo Maria Almeida Pedro Miguel Santos Sofia Rocha Tomás Pereira Tomás Pinho e por mim a música do genérico é dos Lotus Fever nesta reportagem ouviste ainda as músicas Noutchiga de Raiz de Gueto Dias de Bairro de Beto de Gueto Longamó e Gueto Sexta Maia de Baby Dog e Nha Correria de Vado hoje são mais episódios em fumaca.pt ou no iTunes Soundcloud Youtube Comunidade de Cultura e Arte RUM Rádio Universitária Domingo Rádio Alma Bruxelas Shifter e também noutras aplicações de podcast acreditamos que o papel do jornalismo é escrutinar a democracia questionar as decisões tomadas responsabilizar os representantes falar dos temas de que poucos falam ouvir quem tem menos voz contar as histórias que não são contadas se acreditas no mesmo e queres continuar a ouvir as nossas entrevistas ou reportagens como esta podes contribuir em fumaca.pt barra contribuir até já Mas há situações urgentes e emergentes e o bairro 6 de Maio na Amadora é uma situação urgente que carece de resposta porque as famílias do bairro 6 de Maio têm sido sujeitas a despejos e a demolições sem alternativa soldado que nasce na selva da safa o sistema está pegando o sonho que é paga menos crime menos drama menos algema para pute-se de cana tem horas que tu pensa mas tudo se acaba o governo elimina nosso gueto nossa casa mas nunca apaga nós mentem com raiva estamparam na minha alma o sistema manipula os jovens manipula as cotas mataram muitos niggas o que fica é revolta fazer o rap para a portura tiram a sua cultura cultura de nós hip hop registraram mas do fundo nunca muda nada muda facilmente a forma errada de abordar vejo na cara do agente respeito é para quem tem e quem merece abre a porta da entrada se não entro pelo tete resistentes e de gueto na correria se nunca é não levanta com o sub do real